Música Sou pura mão Só por paixão Só por você Você que nunca disse não Só por saber Que o coração Sabe demais Que a razão Não tem razão Por você que foi só Minha Sem jamais pensar Por quê Por você que apenas tinha Razões e mais razões Para não ser Só por amor Só por amor Só por amor Meu amor Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Amém 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 Amém. 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 Amém.